Na infância sempre acontecem coisas muito interessantes que você acaba levando pra vida, e tem algo muito comum que as pessoas acabam tendo vergonha de compartilhar. Na hora de assistir um desenho animado, sempre tinha aquele personagem que fazia os nossos olhos brilhar. Isso é muito normal e você não deveria ter vergonha. No meu caso, a personagem que eu tenho um crush até os dias atuais é a Marceline. Ela, no meu ponto de vista, é a melhor personagem de Hora de Aventura, e eu tenho um carinho muito especial por ela. E aí galera, eu sou o Rafael e seja muito bem-vindo ao meu canal. Já aperta no gostei, que hoje eu vou te mostrar as personagens que todo mundo tem um crush até os dias atuais. Em Futurama, tem duas personagens que conseguem se destacar muito, e provavelmente fez muito de vocês se apaixonarem. A primeira é a Amy Wong. Ela é uma personagem muito bonita, que realmente consegue chamar bastante atenção. Ela é uma estudante da Universidade de Marte, que divide seu tempo entre seus estudos e seu estágio na Planet Express. Provavelmente, ela se destacou muito pelo jeito mais descontraído de ser e a maneira mais liberal de lidar com todas as pessoas, incluindo robôs. Ela literalmente não liga para as coisas que as outras pessoas falam, e isso faz dela ser uma personagem muito daora. Obrigada, lenço fantasma. Você não pode mais comprar lenços. Isso aqui é papel genérico. Zoinsberg, você entrou enquanto eu estava tomando banho? Lila, essa é outra personagem que trabalha na Planet Express. E mesmo ela sendo uma cíclope mutante, ela também conseguiu encantar uma galera na infância que gosta dela até os dias atuais. Além de uma personagem muito marcante para a série, ela tem diversos momentos que mostra atitudes que não se tem em outros personagens. E isso faz total diferença na hora de você gostar de um certo personagem. Ela tem 25 anos e junto com a Amy Wong, as duas conseguem ser as personagens que mais chamam a atenção em Futurama. Bom te ver, Zap. É bom ver tanto assim de você também, Lila. A Munda está? Em Jovem Titãs, a personagem que mais faz a galera se apaixonar é a Ravenna. Ela é uma personagem muito show de bola. E mesmo sendo totalmente escura, isso é o que traz todo o charme dela. A aparência da Ravenna é bem misteriosa. A sua roupa de super-herói é da sua cor favorita, que é um azul escuro quase roxo. E ela geralmente usa uma capa com um capuz. Além disso, ela tem uma pele muito pálida, quase um cinza. O que faz a sua aparência ser um tanto quanto demoníaca. O jeito dela é o que mais faz as pessoas gostarem dela. Seu jeito calmo e totalmente equilibrado chama muito a atenção e faz a galera gostar muito dela. Você ficou. Pensei que não gostasse de mim. Tira as palavras da minha boca. Ainda em Jovem Titãs, tem a Estelar. Ela é uma princesa alienígena do mundo de Tamarã. E junto com a Ravenna, é uma das personagens que conseguiu fácil conquistar o coração das pessoas que assistiam o desenho. Porque ela é muito bonita, com os dois olhos bem grandes e bem verdes. E além disso, ela é muito doce, alegre, um pouco ingênua e consideravelmente insegura. Porque ela é uma alienígena bem nova para a Terra e os seus costumes no caso. Ou seja, nem tudo que as pessoas aqui da Terra faz, ela vai entender. Nem que seja da mesma idade que ela, porque na realidade ela é bem nova para o planeta Terra. Os humanos são bem mais avançados do que ela na mesma idade. Eu sempre fui a melhor lutadora. Vem, eu vou te ensinar a técnica que usei uma vez para deter um hortaxi furioso. Essa personagem encanta até os dias atuais com muita facilidade. Mesmo não mostrando seu rosto, todo mundo gosta muito dessa personagem, principalmente pela sua voz. Ela é assistente do prefeito e tem cabelos bem grandes e ruivos. Além de ser alta e bem bonita. Ela tem um corpo bem escultural e, como eu disse, é a voz bem sedutora. O trabalho dela é lidar com as coisas que o prefeito não pode fazer, que é praticamente tudo. Todo mundo gosta desse personagem desde a sua primeira aparição. E o fato do rosto dela não aparecer, deixa todo mundo ainda mais curioso com essa personagem. Uma curiosidade dela é que o rosto dela já apareceu. E provavelmente está aparecendo aí na tela para vocês. Foi coisinha muito rápido. Isso só provou o que a gente já sabia. Ela é bem bonita. A senhorita Bello era tudo para mim. Pode ser surpresa para vocês, minhas amigas. Mas eu cresci muito dependente da senhorita Bello. Kim Possible. Ela é uma estudante do ensino médio e heroína ao mesmo tempo. E diferente de outros heróis, ela não tem uma identidade secreta. E tem um bom relacionamento com vários policiais, governos e agências militares. E na escola, ela é bem popular. Todo mundo que assistia Kim Possible gostava muito do desenho, principalmente pela Kim. Ela sempre foi aquela menina que chamou muito a atenção e que se existisse na realidade, você se apaixonaria facilmente. Essa é a Kim Possible. Todo mundo gosta dela. A Kim é muito parecida com a Shigo, que também é outra personagem que a galera acaba gostando muito, principalmente porque ela é uma vilã. E ela trabalha com o Dr. Draken. Ela tem cabelos bem escuros e só usa essa roupa verde, que acaba dando muito destaque para ela. Todos os meus amigos que eu perguntei se gostava dela, responderam que sim. Eles gostam da Shigo. E isso vem de muito tempo atrás. E até para você, hein Shigo? Não foi ideia minha. Comigo é diferente. Gosta de viajar no tempo? Suki. Só para quem já assistiu Avatar, sabe como essa personagem é extremamente bonita. Ela consegue chamar muito a atenção de qualquer um com as atitudes que ela tem, além da beleza. Sendo muito simpática e mostrando domínio sobre qualquer situação. Ela usa essa roupa que seria para a batalha e ela é extremamente gentil. Não tem como não gostar dessa personagem porque ela se destaca muito dentre as outras. Principalmente porque ela é praticamente uma namorada do Sokka e não é ao mesmo tempo. Enfim, essa é uma personagem muito atraente e que chama a atenção de todo mundo que assiste esse desenho. E agora, para finalizar a nossa lista, a Samantha de Danny Phantom. Ela é praticamente a namorada do Danny. É, ela é a namorada do Danny. E ela é uma das personagens principais da série. Ela tem um jeito mais escuro de ser, bem parecido com o da Ravenna. Pelo menos, na forma física. E ela também é um personagem muito carismática e que chama muita atenção no show. Mesmo tendo momentos bem diferenciados. Ela sempre encantou as crianças que assistiram o show. E isso é bem da hora, pois você consegue ver até onde os personagens conseguem ir. Eles encantam as pessoas que estão assistindo. E isso é sensacional. Bom pessoal, vocês já gostaram de alguma dessas personagens que eu mostrei para vocês hoje? Deixe aí nos comentários para a gente discutir mais sobre o assunto. Bom, então obrigado por assistir e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!